Fala pessoal, aqui mais uma vez Estamos com esse lançamento recente da Thule Que é o bagageiro Force XTM Que é o superior ao Pacific Pacific 200, muito conhecido como Pacific M também Houve uma atualização desse modelo E assim, a Thule tem tentado aprimorar mais e mais os seus produtos E esse aqui é bem É bem a cara da Thule mesmo Às vezes a pergunta que fica Será se vale a pena a gente investir em um bagageiro Geralmente um preço tão alto Principalmente os modelos da Thule Aqui eu vou estar mostrando alguns detalhes Se na realidade esse valor vale a pena Se o produto é realmente valioso De acordo com os preços atuais Aqui a gente pode perceber Que esse tipo de encaixe foi atualizado Eu vou estar mostrando uma foto ao lado aí Do encaixe anterior Às vezes acontecia muito Os usuários danificar e acabar Amassando a chave, entortando a chave Quando eles acabavam fixando e fazendo a pressão manualmente na própria chave Já esse modelo como foi atualizado Você simplesmente encaixa O conjunto de chave E aí você não precisa usar a força na própria chave E aí sim na própria manopra já criada A partir do momento que você faz a abertura de encaixe da chave Você consegue girar E aí automaticamente ela libera Na parte onde está sendo aberto o bagageiro No caso, um exemplo desse Vou ver se eu consigo mostrar um pouco mais perto Esses pontos aqui Eles são onde ficam as travas laterais Quando você gira a chave Essa pecinha branca ela expande, abre E aí acaba aqui Tendo acesso a abertura dos dois lados A maioria dos bagageiros do mercado atual Outras marcas Eles geralmente abrem somente de um lado Então qual seria essa dificuldade? Tanto na instalação quanto na remoção Acaba tendo um pouco de dificuldade Para você conseguir fazer a instalação ou a remoção Lembrando que a maioria não utiliza o bagageiro como estética E muitos desses que utilizam esses bagageiros Eles precisam remover do teto Tem pessoas que não gostam Utilizam somente para a viagem Aqui nesse modelo de bagageiro Ele é utilizado um sistema interno de rosqueamento Então o que acontece? É uma peça que ela remove também Mas geralmente ela vai ficar assim Tanto para a remoção ou instalação Ou guardar o produto A partir do momento que você alinha em cima do teto do veículo Você simplesmente rosqueia Vai rosqueando Eu vou até mostrar aqui desse lado Que está um pouco mais compreensível Você começa a rosquear ele Ele vai começando a abrir Faz a abertura Para você fixar no rack do teto A partir do momento que você encaixou Alinhou os quatro pontos Você simplesmente começa a rosquear Rosqueia, 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 rosqueia Chega um certo ponto que você sente que já está bem Bem travado E se caso você força mais Ele vai dar um estralo Que é um sistema de segurança Para você não danificar Esse encaixe O próximo momento que você Prendeu os dois lados Você vai simplesmente Fechar Para trancar Que a chave Ela só vai sair Se você Fazer a tranca Fazer o fechamento total do bagageiro Sentiu que está fechado Você remove a chave E aí Consequentemente Você vai para o outro lado do carro E você tem acesso Praticamente A esse mesmo estilo de lado Então você vai abrir o lado de lá Então é uma facilidade a mais Que alguns modelos não tem Esse acesso aos dois lados Alguns sabem muito bem Que já utilizou algum bagageiro Que abre só de um lado Ele tem uma dificuldade muito grande Para você utilizar O encaixe daquele lado lá Geralmente mais Quando é carro SUV Carros mais altos Então você precisa de ajuda De alguém Para alguém segurar Esse tipo de De encaixe do outro lado Que é para fazer A rosqueamento Claro que se for Nesse estilo É um pouco mais fácil Que você tem um acesso interno Tanto para aquele Como esse Porém a maioria dos outros modelos Não são assim São simplesmente Aquelas garras estilo Onde você fixa ela por baixo E por dentro do bagageiro É colocada aquela Rosquinha manual É um pouco mais dificultoso Então esse modelo Vale mais a pena Sem contar também O seu material Que é um produto É assim de Para arranhar Até demorar mais Que é um pouco fosco Nesse estilo fosco Então alguns gostam Dos modelos mais Black piano Eu particularmente Eu não gosto muito Porque ele acaba Arranhando muito Ele arranha até Para retirar Da embalagem original Então é uma É gosto Mas eu já prefiro Mais esse modelo Que é fosco E tem esse acabamento Ele vai Demonstrar mais durabilidade Mas é como eu falei É simplesmente gosto E aí também Só lembrando que Para a utilização Em carregamento De malas mais rígidas Praticamente Tem seis pecinhas Dessa Que ficam Distribuídos No bagageiro E aí ele vem Com essas Essas cordas E é onde você Vai fazer Amarração Das malas E para elas Não ficar Balançando E não ficar Tripidando E a risco De ir até Danificar o produto Ou acontecer Algum acidente Essas tiras Ela vem até Com esse adesivo Onde você Faz a medida Depois de ter Instalado o bagageiro Só uma altura Escreve aqui E cola no painel Para você não esquecer A altura Que fica Com o bagageiro E acabar Entrando em locais Inadequados Pessoal Esse produto Ele tem Dez anos De garantia É um produto Sueco É da marca Líder Do mundo Que é a turma Produto sueco Então é um modelo Que vale a pena Se você gostou Desses detalhes básicos Se tem interesse Saber algum outro modelo Você quer que a gente Explique um pouquinho mais Para saber Se vale a pena Você investir